Mas, todos, minhas senhoras e meus senhores, com vocês, Johnny B. Boa noite, mais uma vez. Quer dizer mais uma vez? Não, boa noite agora, né? Tô aqui pra falar que teve um festival que é o Happy Holly. Esse festival, é um boi fixe. E aí teve a atuação do Johnny B. E tô aqui pra falar de certas coisas negativas que eu vi no mesmo festival e que aconteceram neles. Então, angolano é muito estranho. O país dos capas, eu não sei, tava muito estranho naquele festival. Porque o que ele queria fazer, mais ou menos, era só expulsar. Não sei o que, não sei o que, eu vou pra atuar. A pendrive aconteceu algo, pum, sai, sai. Não sei o que, sai. Não vai mais atuar. Não sei o que, não sei o que. Não vai mais atuar. O Johnny B. foi tirado do palco. Assim mesmo. O teu tempo já acabou. Porque ele tava, 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 tava a primeira a fazer aquela, a capela, não é? E aí, que ele tiraram do palco. Olha, eu vou mostrar esse, olha, é muito estranho. Eu quero que deixas muitos likes, pregamos muitos likes agora. Se não deixar like, o vídeo não vai avançar, juro. Já? Tá fixe. Também subscreva no canal, que ajuda muito. Epa. Sem youtuber é bem complicado. Essa expressão que é fácil, mas não é. Então, eu quero que você deixe o like, subscreva, ative o sino. Porque eu vou trazer muitas coisas, mas muitas, mas muitas, mas muitas, mas muitas, mas muitas mesmo nesse canal. Tanto fala aí, que a qualidade que eu tenho... Não brinca. E aí, então vamos acompanhar... Fecha, fecha. Bala, bala. Vamos acompanhar. E aí, eu sou louco por culpa, no slabs da Havana e da Guindalpana. E aí, eu sou louco por culpa, no slabs da Havana e da Guindalpana. E aí, eu sou louco por culpa, no slabs da Havana e da Guindalpana. E aí, eu sou louco por culpa, no slabs da Havana e da Guindalpana. Só quer ir falar, só quer ir inventar coisas do velho Como tem cor, porque diga eu também ali Não sei qual é, não sei qual é, não sei qual é Não sei qual é, não sei qual é, não sei qual é Quando é a testinha eu e o risco Ai minha voida, minha voida, boa noite família Boa noite, boa noite Ou vos amo, sabe, ou amo todos que estão aqui Esse é a minha família Eu sou louco por cubana Os poepos da Havana e da Itapana O tubo é do design da Alphana Olha só pra esse som Tu sabes que eu sou bom Vou te brincar de flow Eu sei se carinho e não vou ficar pintado Padrinha, não tô com a missa, eu tô com a fan Eu tenho com o pai Tiro Peste o rap, eu já não tenho tempo Ai cabana, tá com a pontua Diz-me só quem és tu Padrinha, mas já é o puro Já te dizem que só tu Eu tô com a missa, eu tô com a missa, eu tô com a missa Depois do tempo parado, disse de matar o bando pitch Mas eu bando ríndia O seu de falar daquela pitch Que o seu meu guia espirca da igreja Mas isso pra mim não é problema, quero ser uma lenda Foi só como o tropilá supegas E eu aviso o entodo e mais velha Tem milídeos, eu falo que souberu, mas aprendeu eu Mas isso eu não confesso Eu tô tipo só de fila, toco mal É uma frota de merda Tá muito quente, tá com a missa É louco, é louco, é louco Olha só um copa, é louco, é louco É louco, é louco, é louco Tamo aqui, tamo aqui, vamo fazer acontecer Tá aqui a super time na casa BUNI, BUNI, EBO MUSIC Vamo fazer acontecer Sua álbum Uê, 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 uê Como, como é esse não aí? Primeiro eu não sei qual é É só uma Família, tá? Dizem que é só uma música É só uma, né? É só uma, né? É só uma, né? Eu não sei o que você quer dizer Eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco I, 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 I Atrás da mula